Olha que linda essa embalagem, como não se apaixonar com uma embalagem linda e delicada dessas. Hoje eu vou te falar sobre um líquido que tá aqui dentro maravilhoso, o nome desse perfume é Lolita Limpica. Se você quer saber o que eu acho desse perfume lindo, maravilhoso, que não é lindo só por fora, mas por dentro também, continua me acompanhando. É isso aí, gente, a gente vai falar desse lindo aqui. Essa embalagem pra mim, sinceramente, é uma das embalagens mais bonitas que eu já vi na perfumaria, gente. Tem embalagens que eu acho lindas, encantadoras e mais bonitas até do que essa, mas essa é uma das embalagens mais bonitas que eu conheço na perfumaria. Ela é muito delicada. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, esses detalhes que vocês estão vendo, eles são todos em alto relevo, são muito bonitos. E pra você borrifar o perfume, ele sai nesse cabinho aqui da maçã, é que o líquido sai, gente. É muito bonito, ele é muito delicado. Como que pode, tamanha delicadeza e, ai, como que pode, tamanho, aroma gostoso que eu tô sentindo aqui no ar. E, bom, pra início de conversa, nós vamos ver como é que ele é conhecido, tá bom? Como que são os principais acordes dele. Então, ele é conhecido por ser especiado, suave, doce, atalcado, anis, baunilha, violeta, floral, íris, cereja e amadeirado, tá? Vamos às notas dele. E eu tô sempre aqui com a minha colinha, tá? Pra falar pra vocês. A gente já consegue ver aqui, gente, que as notas de topo dele. São notas mais, assim, gourmands, tá? As notas de saída dele são notas mais doces, notas mais gourmands. Já as notas de meio dele são notas mais florais. E aí, no fundinho, ele tem aquela baunilha, né? O pralinê, fava tonka e aquele almíscar, né? Pra dar aquele toque mais limpo nele, tá? E o ventiver. Bom, ele é um perfume misterioso, um perfume diferenciado. É um perfume que não vai agradar a gregos e troianos. Esse meu aqui, ele é o de 50ml, ele é o Eau de Parfum. É a versão mais antiga dele, tá? Por quê? Porque ele até, inclusive, mudou o frasco. Não é mais esse frasco lindo aqui que vocês estão vendo. Eu vou deixar a foto de como ele está atualmente. Inclusive, atualmente, as novas versões dele, tem um que vem com um colarzinho aqui de pendurado nele, que é como se fosse o mesmo cheiro desse daqui, tá bom? E tem o outro que não tem, a versão que não tem esse colarzinho, tem um cheiro um pouquinho diferente desse aqui. Então, pra vocês buscarem o mesmo cheiro daqui, busquem o que tem o colarzinho, tá bom? Que vai ser o cheiro mais semelhante a esse aqui. Porque o outro, ele é mais diferenciado. Ele tem lá no fundinho esse cheiro aqui, mas não é igualzinho não, tá? Agora, o outro que tem o colarzinho, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, ele tem o cheiro mais semelhante a esse daqui. Porque, infelizmente, eles mudaram essa embalagem, que pra mim era muito mais bonita do que a atual. Não que a atual seja feia, tá? A atual, pra mim, é muito bonita também. Ela é bem lapidada, sabe? Bem bonita. Só que, pra mim, ela ficou mais comum com aquela tampa de borrifar, aquele borrifador mais comum. Eu acho esse aqui muito mais bonito. É uma pena que mudaram essa embalagem, porque é uma embalagem linda, uma embalagem muito delicada. Esse perfume, gente, já de início, quando a gente borrifa, a gente sente uma coisa meio caramelo nele, tá? Não é caramelo de açúcar caramelizada, não. Não tem nada a ver. É tipo aquele caramelo de... Aquele caramelo mesmo, sabe? Quadradinho, marronzinho. É tipo aquele caramelo mesmo, tá? Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Não é aquele açúcar caramelizado, não. Ou seja, ele não tem aquele gourmand infantil, não. O gourmand dele é um gourmand mais sensual, é um gourmand mais adulto, tá? Vou colocar assim. E essas notas florais que ele tem no meio dele são notas, assim, aquele floral atalcado, sabe? Você consegue sentir aquele floral atalcado. Uma coisa que eu acho muito incrível nesse perfume aqui, muito incrível mesmo, é que ele tem um cheirinho diferenciado de terra molhada. Sabe? É muito incrível. Aquele toque de terra molhada é ao mesmo tempo meio medicinal. Não estou falando o que parece, tá? Mas ele tem uma vibe aura de Thierry Mugler. Ele tem uma vibe Eden de Cacharel. Então, assim, eu acho que ele vai mais um pouquinho também pra esse lado, sabe? Aquele toque gourmand de início, aquele toque atalcado no meio, aquele toque meio de terra molhada, sabe? Aquele toque meio medicinal, ele tem alguma coisa assim nele, sabe? É o perfume diferenciado. As pessoas falam assim, ah, ele tem cheiro de fada. Eu não sei, eu não consigo concordar com esse negócio de ah, ele tem cheiro de fada. Eu nunca cheirei uma fada. Eu não conheço fada. Eu nunca vi fada na minha vida. Eu não posso virar e falar assim, ah, ele tem cheiro de fada. Eu não consigo pensar nisso, gente. Eu acho esquisito falar isso. Sinceramente, o perfume das fadas. Eu não sei. Eu não vou falar isso aqui pra vocês, tá? Mas é um cheiro sim misterioso. É um cheiro diferenciado. Eu não te indico comprar esse perfume no escuro, sem experimentar. Eu te indico super você tá experimentando antes. E na loja, experimentar, borrifar na sua pele, dar umas voltinhas pra depois saber se você vai comprar ou não. Porque é um perfume diferenciado, é um perfume misterioso, é um perfume que ao mesmo tempo te transmite uma coisa infantil, ele te transmite uma coisa adulta, uma coisa sensual. Então, é difícil de explicar esse perfume. Sinceramente, eu acho complicado explicar ele. Eu, pessoalmente, particularmente, gosto muito dele. Ele é meio indecifrável, sabe? Não dá pra decifrar muito bem. Não dá pra falar muito bem o que a gente pensa dele. Ele é muito legal esse cheiro aqui. Eu acho muito legal. E eu gosto daquela coisa misteriosa, aquele ar meio incompreensível, sabe? Eu acho legal demais isso. Então, essa coisa meio curiosa, eu gosto bastante disso nos perfumes. Então, assim, pra mim, esse perfume aqui, ele leva 10 mais por causa dessas coisas. Eu sou curioso dele. E também o fato dele fixar e projetar bem na minha pele, tá? Ele fixa mais ou menos por aí umas 2 horas. E ele fixa mais ou menos por aí umas 8 horas e projeta mais ou menos por aí umas 2 horas na minha pele. Então, eu acho bem legal, tá? Pelo menos essa versão antiga ou de parfum, ele fixa e projeta muito bem na minha pele. Então, por isso que eu gosto muito desse perfume. E pra mim, ele leva 10 mais. Então, foram essas as considerações, gente. Eu espero muitíssimo que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!